Depois de participar da cúpula Ibas na África do Sul, a presidenta Dilma Rousseff seguiu para Moçambique. Da capital Maputo, o repórter Paulo La Sálvia tem as informações. A presidenta Dilma Rousseff chegou aqui a Maputo, capital de Moçambique, no começo da noite para a primeira visita ao país como presidenta do Brasil. Nesta quarta-feira, acompanhada por outros presidentes africanos, a presidenta Dilma Rousseff participa das comemorações oficiais dos 25 anos da morte de Samora Machel, que foi o primeiro presidente moçambicano depois da independência do país de Portugal em 1975 e governou Moçambique até 1986, quando foi vítima de um acidente aéreo na África do Sul que o levou à morte. A presidenta Dilma Rousseff também tem um encontro com o atual presidente de Moçambique, Armando Gebuza, além de empresários brasileiros. Cinco áreas são consideradas estratégicas para investimentos do Brasil aqui em Moçambique. Papel, celulose, portos, aeroportos e o setor energético. Em 2009, o BNDES aprovou uma linha de crédito de 300 milhões de dólares para empresas brasileiras investirem aqui em Moçambique, que também é o país africano com mais projetos de cooperação com o governo brasileiro. De Maputo, Moçambique, Paulo La Sálvia, para o NBR Notícias.